E aí galerinha do canal Android Stupid Zombies 3 Dying Light É o nome do jogo aqui que eu vou jogar pessoal Então bora lá pra ver como é que é Eu já tinha jogado um jogo aí do Stupid Zombies Se não me engano foi o 1 Agora eu vou mostrar como é que é o Stupid Zombies 3 Dying Light The following Então vamos lá Já coloquei aqui, já cliquei para jogar Agora é só ver como é que é o jogo Dia 1 Cumpra as seguintes metas Segure para mirar Solte para atirar Ok Tá porra velho Caraca Essa foi foda Destruiu todos os zumbis de uma vez só O jogo é basicamente você ter que Segurar pessoal aqui, o Touchscreen, mirar Para poder destruir o maior número de zumbis de uma vez só possível Eu vou no lugar aqui, eu vou no lugar aqui, a LOL Para ver como é que é Agora vamos para o level 2, jogar dia 2 Vamos lá comigo então pessoal 10, 10 e 10 Consiga pontos fazendo combos ao matar zumbis da mesma cor Deixa eu ver como é que é Vou mirar aqui Cara é foda isso Aqui eu acho que dá Ó Ó Consegui Acabar com Bastante Aqui também Quantos tiros será que eu tenho Possível para poder acabar com esses zumbis todos aí Quanto mais eu mato mais nasce zumbis Ó Agora foi um belo tiro hein Consegui destruir vários Falta ainda sete caveiras Falta ainda sete caveiras Mais seis desse amarelinho aí ó Que é gordinho E oito zumbis de mulher aqui ó O pior é que eu não sei quantos tiros eu tenho possível para acabar Dois tiros restantes agora sim Tenho que matar Tenho que matar Esse Caraca velho errei Nossa já era Errei feio velho Puta Já era Puta que pariu Faltou muito 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 Mais dois tiros então Vou pegar aqui Na cabeça Ó Agora foi hein Opa Consegui Aê Consegui Todas as metas concluídas Agora só para finalizar aqui Dar uma bem na capa Caraca velho Que belo tiro olha só Caramba Caramba Acabei com vários zumbis de uma vez só Aí tem a opção de logar com o facebook Eu consegui mil e quatrocentos pontos Eu ia ficar em terceiro lugar que isso tivesse logado no meu facebook Eu amo RPGs Tem uma propagandinha chata mas Vamos fechar aqui logo Vamos Vamos Jogar o level 3 Jogar o level 3 agora Então pessoal vai Caso você esteja gostando aí do vídeo Não se esqueça de vocês deixarem um like Isso vai ajudar muito o canal A crescer E vamos continuar 10 zumbis de cada também Vou dar um tiro aqui na lata Para poder explodir né Tudo de uma vez só Nossa caraca Acabei Acabei com bastante zumbis Olha só Praticamente todos cara Opa Belo tiro hein Será que eu acerto ainda Eita Acertei os dois de uma vez só Consegui ainda também Acertar o balde Vamos ver aqui Vou tentar acertar o Puta que pariu mano Vou tentar mirar para cá Para ver se eu acerto Vamos ver aqui Caramba Eu acho que eu errei feio aqui Mas agora Está fácil pessoal Para a gente Acertar os zumbis aqui ó Destruído de uma vez Ainda acertei o Balde também Só tenho mais dois tiros Para poder matar Três zumbis Gobos aí Prontinho Nossa esse jogo é muito divertido cara Vale muito a pena vocês jogarem Caso vocês gostem do jogo Pessoal vou deixar o link na descrição Para vocês baixarem Não se esqueça De deixar o like Compartilhar o vídeo aí Nas redes sociais Para o canal crescer E sempre ter novos vídeos 2.233 pontos Continuar Vou mostrar mais uma fase Para vocês O dia 4 Então Bora lá comigo pessoal Dying Light Estúpidos zumbis Vamos lá de novo Vamos ver o que dá para fazer aqui Nessa fase Caraca Acabei com bastante Acabei com a geral aqui nesses zumbis Nossa Nossa Na cabeça velho Puta Que pariu Vamos aqui Ok Só falta mais uma dessa mulher aqui Tá fácil Prontinho Conseguimos Caraca Essa quarta fase foi mais fácil Que a Primeira e a segunda e a terceira Fases Tenho mais dois tiros ainda Dá para fazer um Massacre ainda aqui Mas eu acho que não vai dar não Ok Mas a gente conseguiu pessoal Temos mais um tiro ainda Mas não vai ser necessário usar Mas Vamos A finalizar aqui E pronto Pessoal Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui